Destruction Boas pessoal aqui quem fala é o Pedro Gamer e vocês bem vindos a mais outro fantastic video de Call of Duty Infinity Warfire Pessoal eu agora enganei na minha classe vou de Sniper Vou de Sniper Portanto se corre mal eu mudo Este é o meu canal Henrique Agora estamos na linha Já ele já teve nada Eu tinha que ir ali Uuuu, caralho Enemio UEB Ai tava lá quase Vamos recargar a Sniper Jesus! Jesus! Joga-se muito! Não está a calar Tive sorte pessoal Como é que eu fiz isto mano? Não tenho interesse pessoal nada mal Deve ser pior Ele tinha me colocado ali uma cena mano e eu não fugi Oh mano foda-se aninhava-me Oh mano foda-se aninhava-me Não tenho muita chance Você está me colocando ali Vamos lá Vamos lá Não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Não tem nada Vem com o botão Vamos lá Se fosse um Black Ops 3 já estava sem especialista. O problema é que aqui os especialistas moram muito menos do que o Black Ops 3 pessoal. Agora está a demorar mais porque eu não disparo. Porque eu tenho que disparar. Eu não vou mandar ninguém de especialista. Olha. Ele é da puta, meu. Eu não vou colocar os tiros. Oh, meu. Quero ver a repetição de Sniper. Olha. Como é que vai... Ah, puta que pariu de quickscope, meu. Ah, ele está achando um quickscope, meu. Ah, lembra. Olha, eu quero ver. Um velho, minha equipa matou. Vamos ver mais que é sua obrigação. Vamos lá. Vitória, ganhámos pessoal. Bem jogado. Pessoal vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. E fui. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.